e agora vou explicar como é que faz um funcionamento desse relógio ele é bem simples ele vai com esse pêndulo aqui solto porque ele não pode ficar aqui ó senão ele quebra a suspensão no transporte ou desregula né e toda vez que você for movimentar esse relógio para um lado para o outro sempre tira esse pêndulo nunca com ele junto para não danificar o relógio então na hora de montar é bem simples você coloca em cima ele de uma superfície que seja plana né para que ele não venha parar aí você coloca o pêndulo aqui nessa aqui ó nessa nesse suportezinho aqui ó na haste dele do da suspensão aí você pega e deu uma balançadinha nele ele já começa a funcionar aí para dar corda você vê que eu coloquei a chave dele agora é uma coisa só um pouquinho deixa eu pegar a chave dele a chave dele para achar para da corda você coloca a chave dele aqui ó e você vira sempre sentido horário ó ó ó só que você não force muito para dar corda aqui que essas cordas são perigosos de tourar e machucar o dedo então decora sempre devagar aqui a mesma coisa sempre sim aqui e aí você vira também sentido horário bom então esse aqui ó você vai virar para a esquerda e esse aqui você vai virar para a direita para a direita para a corda e essa corda aqui é a que faz bater as batidas e aqui é o que faz um funcionamento bom então aí para você acertar ele é bem simples você pega o ponteiro dos minutos que é esse grande aqui ó e joga ele aqui e aí você vai esperar ele tocar e aí tocou quatro vezes aí você pega o mesmo procedimento você pega o ponteiro dos minutos sempre sentido horário e aí você vai pegar jogar aqui na quatro e meia o que seja né vai tocar uma vez aí vamos supor aí são cinco e dez então você pega joga devagar aqui e aí sempre esperando ele tocar nunca você passe direto ponteiro se não se pode desigual o relógio Aí se é 5 e 10, você joga aqui nos 5 e 10 e pronto. É simplesmente isso, é bem simplesinho o funcionamento dele. E não passe nada nesse mostrador aqui, porque ele já veio meio rebocado aqui, desgaste do tempo. Esses mostradores são tinta muito velha, muito antiga, original ainda. E é capaz deles soltarem os números. Então não passe nenhum pano nele aqui. Nem seco nada, passe um espanador, ele não pega pó. Então ele está reguladinho, o relógio certinho. Então resumindo, para acertar as horas, sempre o ponteiro dos minutos, sentido horário. Nunca volte esse ponteiro para trás. Só mexa nesse ponteiro aqui. Terminou de tocar. Aí ó, está trabalhando certinho. Aí você põe na hora desejada, vamos pôr 6 e 10 aí, pronto. É somente isso. Aí você fechou a portinha. E ele tem que ser sempre no lugar nivelado. Se ele ficar um pouco inclinado, assim, um pouco desnível, ele para de trabalhar. Então é bem simples. O relógio está aqui, ó. Está perfeito. Olha. Completamente original. Tchau. Tchau. Tchau.